Calma, cara! Uau! E se você ainda não tem a sua camiseta calma-cara, clica aí no link da descrição do vídeo. Além das camisas, temos canecas, almofadas e muito mais! Fala, pessoal! Beleza? Aqui é o Felipe e bem-vindos a mais um episódio de Donkey Kong Country 2 de Super Nintendo. E no último vídeo paramos aqui em... Caros de... Paramos aqui em Caros Keep. É a entrada aqui do Keep do Caros, né? Piadinha sem graça, hein? Mas vamos lá. Esse aqui é o mapa, né? Parte do gelo, parte do castelo, né? A gente já tá indo pra final do jogo. Arctic Abyss, né? O abismo gelado. Ou melhor, o abismo ártico. Nada a ver com gelado. Cara, eu odeio essas fases aqui e essa é uma das razões. Então, o que que tem aqui? Então, dá pra ir lá? Claro que dá. Não faz essa sacanagem comigo não, que eu sei que dá, Júlio. Querer me aloprar. Uma fasezinha de Inguardian é uma coisa meio rara nesse jogo, né? Mas aqui já deu pra sentir o drama, né? Que isso, rapaz? Tô ali pegando os bagulhos pra me zoar, Júlio. Toma! Bem feito! Tem alguma coisa aqui? Ai, querido. E aí? Ah, muito bom. Muito bom. Mas tijolo, não revida. Muito bom mesmo. Toma, estrela desgraçada. Vai. Barulhinho. É, ele parece que tá sob efeito de droga, o álcool, algum alucinógeno. Vai. Vai, querido. Toma, estrelita. Brilha, brilha, estrelinha. Eu tenho que me acalmar, eu tenho que me acalmar, eu tenho que me acalmar, eu tenho que me acalmar. Vai. Tem que ele me zoar de volta aí. Aê, meio de fase. Vamos ver, né? Tomara que esse mapa aqui seja um mapa tranquilo da gente passar, porque... Sinceramente, eu acho meio difícil. Tá, vamos pegar isso aqui de volta. Já fiz merda de novo, né? Aê, vocês vão entrar no cenário mesmo, é isso aí? Isso aí, produção. Caraca, mas bem na lata. Foi bonita essa. Vai, piranha. Piranhudo. Tá isso aqui. Sai daqui. Olha aqui. Olha aqui. Eu acho que eu fiz merda. É isso aí, ó. Tá vendo? Isso aqui é trabalhar em perfeita sinergia. Ah. Foi só elogiar. Foi só... Elogiar. E a... E a vida desapareceu. E a vida desapareceu. Agora vai. Se joga. Tom molho. Tom molho muito bonito. Tom, minha linda. Minha linda Piranhations. E aí, uma vidinha. Tá bom. Tá ótimo. Passamos. Isso ficou importante. Somos num ponto do jogo em que o que importa é passar, né? O que importa não é pegar as coisas. Mas eu regra. Windswell. Windswell, aliás. Poço do Vento. Pra quem ainda duvida, né? Que vai ser uma fase meio... É. É, 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 é! É a fase que dá pra fazer isso aí Olha a Dixie, cara A Dixie é a melhor de todas A animação muito louca dela, mano Olha aí Que bizarro Toma Seu traíra Olha aí Quase que eu fiz merda Nossa, falei agora Igual o Mago do Age of Empires Que converte os carinhas lá, né Só faltou afinar a voz, né Ai, queridos Aqui tudo é O tempo, né, pra ser preciso Eu acho que estando com os dois macacos é até pior Aqui nessa parte Vamos bem Isto Vamos piso, eu vou ir por aqui, ó Vai Ando aqui Desgraça Deixa a letra, deixa as coisas aqui pra lá Vai, 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 vai Aê Tem coisa pra cá, né É isso mesmo? E é desse jeito É mesmo E é porque é mesmo Tem 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 que ser jogo rápido também, né Aê, tem um bônus Destruir os inimigos Tá bom, vamos lá, né Como é que eu vou fazer isso? Tá Pegamos Beleza Achei que o vento ia dar um pouco de trabalho Mas não Só pra dizer que teve bônus no vento, né Entendi Entendi qual que é Entendi Não precisa me fazer isso, né Pra eu entender Entendi E aí Vamos seguindo Com calma Muita calma Muita sapiência Meio de fase Ufa Aê Aê Bom, eu acho que se eu pular É Aê Aê Garoto Ai Ô Que sacanagem foi essa Tá bom, né Vamos lá Opa Virinha Aê Já dá um descanso, né Pô Você tá louco, vento Você tá louco, sabia Você tá louco Seu maluco Maníaco Vai, vai, vai Iiii Aê, garoto Vai Caraca, é muito bizarro essas fases Olha ali, onde tinha uma moeda DK Parece que se dane Vamos por aqui Vamos seguir Seguir pelo caminho da vida Não pelo caminho das moedas Iiii Levei Sabia que eu ia levar Olha isso Tudo Pra que dar aquela pausa, né É só pra me zoar mesmo, né Espeta sacanear Ah, jogo Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Olha isso Essa hit Boxes Boxes É precisa É mais uma Aê Ó, não deixaram nem eu pisar no chão ali Vem, 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 vem Aê, garoto Sai daqui Vamos de novo Iiii 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 Isso aí Sobe, meu querido Sobe que o povo gosta E tinha um papagaio aqui Em algum lugar Aqui da face da terra Né, mas tudo bem Papagaio que se lasca É isso que eu quero Obrigado E tinha um bônus ali também É, isso aí foi bancado Podia ter tentado pegar É, foi meio, né Meio complicadinho, né Bom, como nosso último vídeo Foi um pouquinho mais extenso, né Nós vamos parar aqui no Kong College Pra salvar o jogo E já vamos aproveitar também Pra poder encerrar o vídeo de hoje, né Hoje é um vídeo mais tranquilo Pra dar uma folguinha também, né gente Muito obrigado a você Que assistiu o vídeo até aqui Se possível, deixe seu like Compartilhe o vídeo com os amigos E se inscreva no canal Caso não seja inscrito Não se esqueça de seguir o canal Nas redes sociais No Facebook, Alvanista, Twitter E estamos sempre presentes No grupo Cúpula da Corneta O grupo do canal do meu amigo Rogério Fabri Então não se esqueçam de conferir A Cúpula e o canal do Rogério Também Que está aí na descrição É isso aí Fiquem na paz Aqui é o Felipe E continue lembrando o game